Nós vamos ter um assunto da hora The Walking Dead Muito bom Oi, tô de volta aqui pra falar sobre The Walking Dead tá entendendo? Porque assim, é um negócio interessante que eu fiquei pensando entendeu? Assim coisa que raramente eu faço aí eu pensei, nossa que bacana porque The Walking Dead tem uma puta inclusão social, entendeu? Tem negros, tem mulheres, tem gays Aleluia, agora sim É bom, né? É legal Só que porém, você percebe que todo negro morre ou fica cego igual o padre, entendeu? Ah mano, sério isso? E o novo casal de lésbicas que vai ter aí pode contar os dias que vai morrer vai morrer entendeu? É o Trump, Diego Tem um dedo no Trump porque ele pega e fala não, eu não gosto de gays a América é gays não, não com aquele jeito de fascista dele lá Entendeu? Ah, para mano pela primeira vez eu achei que o vídeo ia ser da hora tu já distorceu Não, mas eu tô falando de uma coisa séria entendeu? Puta merda Você pode perceber a Denise, a lésbica, que bonito levou uma flechada na cara Você vê o Aaron lá com o cara não, você quer casar o gay, que legal morreu mordido Mas mano Ok, é homofobia com certeza homofobia Pelo amor de Deus, cara Sim Não dá nada a ver Você pode ter certeza que o Trump eu falei olha, isso aqui eu não vou permitir que tenham casais gays nem na vida real e nem em seriado de televisão pode matar um desses aí aí ele obrigou a matar porque o Trump é um ditador assim como o Bolsonaro você fica esperto aqui, hein o Brasil você vai ver só mas a ação tá ferrada Bolsonaro vai mandar matar os gays de algum jeito ali na vida real também é só meu, gay tá com os dias contados até hoje eu fiquei com medo de sair de casa ainda no governo Bolsonaro entendeu? Recomendo que você gay fique esperto também pra não sair na rua com o Bolsonaro eleito aí Mano, pelo amor de Deus o que foi? Se acalma todos os gays tem que se acalmar não vai acontecer nada e outra fica tranquilo que é só em janeiro, mano é só em janeiro ainda não foi eleito então você fica suave quer dizer ele já foi eleito mas é só em janeiro que ele assume, mano fica tranquilo, pô vamos voltar a falar de The Walking Dead o que você tem pra falar de The Walking Dead que você é um cara que assiste The Walking Dead olha acho que estragaram a série sabe por quê? por quê? porque estão matando todos os gays, negros de novo isso, mano achei que você ia falar do Rick aí sei lá pelo amor de Deus, João não, não o mais importante é a inclusão social entendeu? o Rick ter saído também não, porque se você for parar pra ver o Rick é um puta cara da inclusão social também entendeu? antes ele era um fascista de direita que tinha uma família tradicional aí a família tradicional dele morreu aí beleza aí depois ele ficou com um cara quer dizer, não depois ele ficou com uma mulher que tinha separado de um cara entendeu? aí você vê que ele não tinha preconceito com mulheres separadas e que já tinha filhos aí ela morreu também entendeu? aí depois ele qual fusão é essa, mano? aí depois ele ficou com uma negra entendeu? pra mostrar que ele não é racista entendeu? nossa senhora só tá falando as negras não, mas é é isso mesmo entendeu? não, pelo amor de Deus eu acabo esse vídeo cansei mas não tá interessante? não, cansei, mano achei que pela primeira vez ia ser um vídeo maneiro no The Walking Dead pá, um bagulho da hora você me desgraça com o vídeo inteiro, João mano, não deu nem pra rir esse vídeo é um vídeo sério agora bolado é o que eu tô poxa vida eu pensei que ia ficar um negócio legal aqui, né? não, desconsidere esse vídeo não vai cortar ah, então então tá bom então eu vou encerrar então então se você gostou do vídeo aí deixa o seu like é muito importante pela inclusão social do The Walking Dead aí é 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 A CIDADE NO BRASIL